Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal Mundo dos Dinossauros E hoje a história vai ser com os Triceratops Se vocês gostam dessa criaturinha herbívoro, deixa embaixo nos comentários, deixa a opinião de vocês aí também que é muito importante Já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, pois estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal Mundo dos Dinossauros Aproveita e passa lá no meu canal oficial, o canal da Letty, vou deixar passando aí na tela o canal do Rodrigo Resfite também Pra você que ainda não conhece, dá uma passadinha lá e confere os vídeos que saem todos os dias, muito legais, histórias, gameplay e várias outras Diversões, sem mais delongas e vamos para a história aqui no Mundo dos Dinossauros Esse pequeno filhote Triceratops, ele está muito feliz, sabe por quê? Pois o seu pequeno irmãozinho logo logo vai nascer e ele vai ter uma nova companhia para poder brincar Mas as expectativas dele podem acabar deixando ele triste Ele sempre teve um sonho de ter um irmão A mamãe Triceratops acabou realizando esse sonho para ele Só que algo pode deixar ele muito triste Vamos descobrir até o final do vídeo Oba, que legal! O meu irmãozinho logo logo vai nascer Depois de muito tempo mamãe, eu insistindo para você me dar um irmãozinho E hoje, hoje eu vou realizar o meu sonho Falta pouco, falta minutos para o meu irmãozinho nascer Ai que legal, eu estou muito feliz Que legal! Aqui tem várias plantinhas, flores e frutinhas Para eu e o meu irmãozinho irmos juntos para poder colher Vai ser muito legal mamãe Muito obrigada mamãe por ter realizado esse sonho para mim Será que o meu irmão vai gostar de mim? Mamãe, o que você acha? Claro meu filhote Claro que você Que você e o seu irmãozinho vão se dar muito bem Com certeza ele vai gostar de você Você é um filhotinho muito fofo e bonzinho Vai ser muito legal ver vocês dois saindo para colher frutinhas, plantinhas Vai ser muito legal Agora a gente precisa ter muito cuidado, não é? Pois somos herbívoros e tem várias criaturas por aqui que ficam rondeando para tentar nos caçar Opa! Parece que o seu irmãozinho está vindo ao mundo Vamos torcer, vamos chamar por ele, vai Vai, repete comigo filhotinho Venha, venha irmãozinho, venha filhote, venha É mesmo mamãe, o meu irmãozinho está nascendo Venha irmãozinho, venha filhotinho, venha Opa, 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 cheguei chegando Vocês me chamaram e eu nasci, eu cheguei Oi mamãe, eu ouvi a sua voz enquanto eu estava nascendo Oi irmãozinho, eu também ouvi a sua voz enquanto eu estava nascendo Mas percebo que eu sou totalmente diferente de vocês Eu percebo que, pera aí, tem algo diferente entre nós Será que eu sou o seu filhote de verdade mamãe? Claro que eu sou Eu acho que eu sou o nuclear Triceratops Eu sou poderoso, eu sou forte A diferença entre nós é que vocês são comuns E eu sou forte, poderoso Então eu vou poder proteger vocês A mamãe Triceratops percebeu que o seu segundo filhote é poderoso Tem uma força e um poder extraordinário Nossa filhotinho, seja bem-vindo É, eu percebi que você é diferente mesmo Você é o nuclear Triceratops Olha filhote, o seu irmãozinho é especial Tá vendo? Eu acho que agora você está ainda mais feliz, né? Eu estou extremamente feliz Pois eu tenho um filhote poderoso Eu tenho um filhote nuclear Mas ele Infelizmente o filhote que estava tão ansioso para a chegada do seu irmãozinho Ficou ao triste Sabe por quê? Porque ele está com ciúmes do seu irmão Pelo seu irmão ser poderoso E ele não Ele viu que a sua mamãe ficou feliz em ter ganhado um filhote nuclear Triceratops É, ele é poderoso mesmo mamãe Percebi que você ficou triste Eu estava até feliz até pouco tempo Mas você ganhou um filhote poderoso Enquanto eu sou um Triceratops comum Não tenho capacidade de proteger a minha mãe Mas sim, o meu irmão mais novo é mais poderoso É poderoso e eu não sou Enquanto o filhote Triceratops está triste O seu irmãozinho nuclear Triceratops decidiu Testar os seus poderes para mostrar para sua mamãe e o seu irmão Que ele é sim poderoso E tem um poder extraordinário Olha mamãe Tem alguns dentes de sabre aqui Olha o meu poder Olha o meu poder mamãe Olha o meu poder Tome aqui Sinto o meu poder Olha mamãe A fumaça que está saindo mamãe Está vendo? Aí mamãe, olha Olha como eu sou forte mamãe Eu consigo derrotar ao mesmo tempo Isso, consegui Da mesma forma que um morre A outra criatura também morre na mesma hora Tá vendo mamãe? Tem uma fumaça que sai de dentro de mim Uns pingos verdes Tá vendo? É o meu poder nuclear O seu irmão ficou ainda mais triste com o que viu A sua mamãe está muito feliz Ele viu essa felicidade em sua mamãe Só porque ganhou um filhote Triceratops nuclear Mas o que será que esse filhote está pensando em fazer? Nossa, meu filhote nuclear Muito bem, parabéns A mamãe está muito orgulhosa de você Estou muito feliz Pois eu não esperava que eu iria ser privilegiada em ganhar um filhote Triceratops nuclear Ai, foi o que filhotinho? Você quer me falar alguma coisa? O pequeno filhote teve uma ideia Mas uma ideia que pode acabar prejudicando ele Ele não vai tentar fazer nada contra o seu irmão Mas vai tentar fazer igual o seu irmão Só que ele é um Triceratops comum Não é poderoso Mamãe, olhe pra mim Eu também sou forte quanto o meu irmão Vou mostrar pra vocês Que eu, não é só porque eu sou comum Que eu não consigo derrotar nenhuma criatura Tome Tome aqui, seu cachorro ravage Ai, nossa Tome aqui, seu cachorro ravage Ai, ele está me machucando Ai, será que eu não vou conseguir derrotar ele? Ai, tome aqui, ó Ai, meu Deus Ai, eu estou ficando ferido Ai, eu estou ficando ferido Ai Saia daqui, seu cachorro ravage Você vai ver Olha, irmãozinho Olha, mamãe Ai, ai Eu estou ficando ferido Eu estou ficando sangrando Ai Eu preciso salvar o meu irmão Eu preciso salvar o meu irmão Ai, tome aqui, seu cachorro ravage Tome aqui Eu vou destruir você Tome aqui Tome aqui, seu cachorro ravage Você machucou o meu irmãozinho Ai, coitadinho do meu irmãozinho Ele não tem a mesma capacidade de lutar contra um cachorro ravage Igual a mim Mais um Isso Irmãozinho Você está bem, irmãozinho Nossa, tudo isso culpa minha Ai, irmãozinho Mamãe O meu irmão, ele está muito ferido Eu acho que ele estava com ciúmes de mim Porque eu sou nuclear Sou poderoso e ele não Ele queria mostrar pra você, mamãe Que ele também é capaz de derrotar alguma criatura Mas ele precisa entender Que nós amamos ele da forma que ele é Ele não precisa nos mostrar que ele é forte Ele é corajoso Ai, isso é o que importa Meu Deus do céu Filhote Ainda bem que você conseguiu salvar o seu irmão Ah, filhote O que deu na sua cabeça pra tentar Enfrentar um cachorro ravage Sabendo você Que você 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 é comum, meu amor Ai, se eu tivesse perdido você agora Eu não sei o que seria de mim E tudo isso Nós amamos você da forma que você é, filhote Você não precisa provar pra mim Nem pro seu irmão Que você é corajoso Você é forte O pequeno filhote está desmaiado Mas ele está ouvindo tudo Que sua mamãe E o que seu irmãozinho está dizendo E então, ali mesmo Naquela situação Ele percebeu e sentiu Que o seu irmão E a sua mamãe O ama da forma que ele é Ele não precisa ser poderoso Para poder conquistar o amor de sua mãe A sua mãe ama ele da forma que ele é E ele aprendeu a lição Será que ele vai sobreviver? Já se inscreva no canal Se vocês gostaram dessa história E querem a continuação Deixa muito like Pois ajuda o canal a crescer cada vez mais Conto com a ajuda de vocês Até as próximas E beijos E se inscreva no canal E se inscreva no canal Obrigado.